Música Fala galera aqui é o Alphagame, eu estou aqui com mais um vídeo de Grand Truck Simulator Multiplayer Dessa vez estou aqui com meu amigo JVM Opa Maria, beleza? Então meu amigo Enzo, lá da Low Suspense, acho que assim o nome fez uma skin muito, mas muito foda aqui pro canal Um conjunto pro Scania 113 Se você também quiser utilizar essa skin, que ela tem o logo do canal aqui acoplado na parte de trás do Scania Mas é muito modificada, é bastante coisa bacana aqui pra ela O link vai estar aqui nessa 1 pra você estar utilizando essa linda skin feita por... Que é o dono da Low Suspense, acho que é assim o nome lá do agrupamento Então a gente vai estar fazendo uma viagem um pouquinho maior, o vídeo vai ser um pouquinho maior Porque o que eu faço? JVM é a gente sair de Mambuca, né mano? Isso E daí a gente vai pra alguma outra cidade que é o destino da carga Porém o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar saindo de Mambuca Vamos estar indo pra Rafarge, Rafarge a gente pega a carga E daí a gente vai pra Cardeal Acho que é assim, né? Vamos fazer um tour É Hã? Vamos fazer um tour, mano, pela cidade É, um tour Como se tivesse mesmo, a gente tava aqui na igreja dando uma rezada aqui Pra nós não se acidentar Porque um vídeo é ele ou eu E a gente passou aqui na igreja pra nós não se acidentar Então bora logo, JVM fizer uma reza aqui pra nós Acabamos de sair aqui da igreja, a gente tava no horário noturno, né? A viagem a gente... Acho que daqui a pouco vai estar amanhecendo Agora vai ser as 4 horas da manhã por aí E vamos estar indo, mano Muito bonito o conjunto aqui, mano Vamos lá seguir viagem Eu curti demais também, mano Ficou bonitinho Ficou tudo HD Ficou tudo bem da hora aqui, daí Ficou aquele trem borrado Da Low Suspense Sempre com bastante qualidade Show de bola, mano É isso aí, velho Saindo aqui de Mambuca É isso aí Não tem um vídeo, né, mano? Que não tá de noite, né? Cara, tipo assim, ó O que que eu acho que é o multiplayer? Sabe quando você inicia o modo normal? Tá de dia ou tá de noite? Vai ser no mesmo horário que tá lá Pelo que que eu acho? Porque o meu tava de noite Mas eu acho que tem que esperar ficar de dia Daí o servidor vai ficar de dia Tem que ser no jogo da pessoa, tá ligado? Que criou o servidor Que é o horário noturno destinado da pessoa, né? Entendi Se o seu jogo tá de noite, lá vai ficar de noite Tá de dia, vai ficar de dia Tá de tarde, vai ficar de tarde É assim mesmo É isso aí, mano Eu tenho que parar pra abastecer Que é uma gasolina que já tá esgotando Ah, mano Não sei Eu acho que não gasta gasolina no multiplayer Não, então se for, vai de boa, então Mas tem um poço lá em Cardeal, mano Na entrada de Cardeal Beleza Mano, quer matar o pedágio? De novo? Bora, então Mano, é de boa passar por ali? Agora vai nós dois, mano É de boa passar por ali? Uhum É bem fácil Beleza, deixa eu ajeitar aqui Vamos matar nós dois o pedágio, velho Tem que ir devagarinho ou rápido? Vai mais Tem que ir um pouco mais devagar Mas se for rápido demais Você bate, tá ligado? Aí, mano Olha lá, foguinho Aí, moleque Eu e o JVM Os matadores de pedágio, mano Haha, moleque Olha o JVM Caraca, velho É muito fora Acostumado já, mano Tem isso, mas não Agora já era Nunca me apaga pedágio Até vai ter um cara comentar Nossa, foguinho Grande, tá que simulei Tu tá simulando bem, né, mano? Claro Quem é que não faz isso Com o caminhão? Quem é que nunca fez isso? Quem? Tá ligado? Sendo sarcástico Voltei, né? Aham Tô aqui do teu lado? Uhum Parece um negócio do lado Pra mim confirmar E eu não vou confirmar, velho Eu já falei Eu não vou confirmar e pronto Você é desses, né, mano? Não tem isso, não É, depois eu faço isso Com mais calma Tenho que botar um negócio De senha lá Aqui no BlueStake Negócio de sincronia Não sei do que, velho Já deu isso no vídeo Do CoshBuzz Deu agora no Grand Track Olha os bugs, mano Tá ligado? Ah, mano Mas já mereceu o like Pela essa matada de pedágio, né, cara? Já mereceu o like ali, velho Já tinha que ter dado Se não deu, já dá agora Tá ligado? Deixa seu likezão frenético aí É, mano Usa um K de like aí É, isso aí E tipo É... Quando eu não sabia matar o pedágio Tem dois modos pra matar o pedágio Sabia, JVM? Eu já fiz por esse ali E dei pelo meio do pedágio Só que pelo meio do pedágio, cara Tem que se arriscar muito Porque é muito estreito ali, cara Se tu passar um pouquinho pro lado E bater Se ferrou já Não, mas tem uma probabilidade De você bater, né, mano? É melhor no outro mesmo É, o outro é tipo Muito mais fácil É claro É só pegar um pouquinho mais de velocidade Mas acho que o caminhão Tá muito rebaixado Não passa É verdade Não passa Eu outiei o meu mais Porque ele tava muito baixo, tá ligado? Aí eu outiei ele mais Agora ele tá melhor É, arqueou, né? Uhum Tu desarqueou ele, tá ligado? Desarqueei É Na verdade, cara Eu acho que esse caminhão Não se chama arqueado Se chama fixa Rebaixado É Porque arqueado é aquele o primeiro Que você arqueia mesmo ele Esses aqui eu acho que não é arqueado Como é que tem você que manja disso Conhece bastante caminhão Se dá pra chamar um escanecer 3 de arqueado Ou o certo é chamar de rebaixado Ó, você também vai pegar outro caminho, né, mano? É Eu não sei pra onde ia entrar lá, mano É aqui, ó Na verdade, isso não tu faz, tá ligado? Não tu faz, mano A gasolina acaba no multiplayer sim, mano Tá quase acabando a minha Ah, se acabar, mano Eu chamo Agora tem que ver qual é a nossa carga Espera, eu vou Espera aí Deixa eu só manobrar aqui Ou você tá vendo Tu vai bater no negócio lá Não, é porque eu não virou Caraca, hein Ô, mas esse skin aqui tá bonita demais, hein, mano Meu Deus Sim, cara Muito lindo Aqui Ah, não É essa aqui, JVM Ué É sim Pode vir Pode vir, mano Aí conectou Só chega aí pra pegar o teu Ó Vou botar a viagem panorâmica aqui, ó Nós esperando o JVM engatar a carga dele E tipo, o nosso BlueStake tá muito zoado Teve uma atualização que zoou demais Digamos, tu clica aqui pra dobrar e não dobra Pra tu ver o negócio como é que é Mano Não tá conectando Calma aí Tem que dar ré E ouvir o barulho estralando ali Ferrinho Agora acho que foi, né Agora foi Quer passar na frente? Vai na frente dessa vez Isso é mais difícil, né Eu vou bater em ti, mano Vou bater Bugou, velho Bugou, mano O que é isso? Bugou Não pode Ah, meu Deus do céu Tá muito bugado Ah, caraca Vai tu na frente aí, mano Vai tu na frente, mano Pera aí Pera aí Desgrameza, mano Pera aí, eu vou sair aqui normal mesmo Pera aí, JVM Caraca, velho Não Oxe O que que tá fazendo, mano? Fiquei também, mano Pode ir, pode ir, vai Caraca, o que 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 tá fazendo aí, mano? Beleza Agora dá pra tá saindo Vou tá fazendo contorno aqui, ó E tem um pavilhão aqui Será que dá pra entrar nesse pavilhão aqui? Dá sim, ó Um pavilhão, uma garagem Acho que dá pra comprar essa garagem, né? Uhum Acho que dá pra comprar também no single player, mano Aumentar o... Eu tenho só uma garagem lá A de cardeal Você só tem uma? Uhum Eu tenho... Tenho duas Aí sim, hein, moleque Tá puxando bem devagar, hein, mano Aham, vai na manha E daí a gente passa no poço lá, tá, mano? Beleza, tem que passar Porque minha gasolina já tá no preto aqui já Nem tem mais nada aqui Caraca Se acabar A minha também tá acabando, velho Se acabar é só clicar aqui Que vai voltar, né, mano? Volta um pouco de gasolina É, assiste tipo um mini anúncio, eu acho Uhum Mas vamos lá É até que é de boa o trechete que a gente vai fazer agora, né? Tipo, até o poço Nossa, que trajeto longo Não é morte boa Mó de boa, mano Vamos lá, então Perdeu o foco da viagem, não, né, mano? É, agora a gente vai pegar, eu acho que um viaduto, mano Vixi Vai ser da hora pegar um viaduto com esses Scanner 113 Da hora, mano Ó, no lameiro, mano Tem um F de foguinho também, cara Que top, pessoal ali O Enzo, que é o dono, fez o abração, mano Pediu pra mandar um abraço, um salve O pessoal da Low Suspen Ela... Ela acha que é Low Suspen O jeito que se fala Low Suspen Low Suspen É, que é baixa suspensão, né? Suspensão baixa Tá piscando aqui, mano Já o negócio aqui no interior do caminhão Tá piscando, negócio de gasolina já Caraca, hein, mano Não sei Tipo, meu caminhão Tá quase também Tá, tipo, na rapinha E... Caraca, velho Tomara que não acaba, mano É, mano Senão a gente vai ter que descer e empurrar esses caminhões, né? Tá louco, velho Já pensou, mano? Imagina É Tu viu aqueles vídeos dos caras que puxam a bong com o cabelo? Com a barba? Ai, vermelha Os caras que fazem um negócio muito doido, velho A gente vai pegar por aqui, ó Já tu vem Iiii Acabou? Iiii Acabou Não tem bagulhinho lá de botar mais? Eu tô acelerando aqui ainda Ah, então espera aí Pra mim Eu meio que tô acelerando o caminhão ainda, tá ligado? Ah Meio que não Não parou de acelerar, não Ah, então só vai, mano Não é indo ainda, não é mal Só vai Tá indo meio que no impulso Aham Mas tá devagarinho, né? Não 36 km por hora Dá uma velocidadezinha Ele vai parar aqui no viaduto Aí sim Olha lá onde eu tô vendo Aqui não vai subir Vê se tem a opção do anúncio lá, mano Beleza Vê lá Eu vou lá no poço agora Eita, 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 eita Tô caminhando descendo Nossa Freia, desliga Tá desligado Desliga o freio do motor, né, mano Beleza Vou chegar aqui pra abastecer, cara Vê aí O que que tu faz É que tem o caminhão aí Com pouca gasolina O cara vai viajar com pouca gasolina Agora eu vou tá pegando esse viaduto também Aqui que tem, né É uma ponte e viaduto Isso aqui na verdade é só viaduto Não se chama ponte Isso aqui é viaduto, mano Só viaduto mesmo Ponte eu acho só quando tem água, né, mano? Uhum O que que deu aí, já tá vendo? Não tá aparecendo opção nenhuma aqui pra mim, porra Ai, que desgrava mesmo Tá, mas nem que acabou o combustível Não Então tenta ligar ele Deve aparecer a opção Clica no E Deu certo? Não Caraca, hein, mano Eu mexei aqui agora aqui Eu olhei aqui no Pra, assim, eu não fui no interior Olhei pra Pra direita, mano Lá na porta da escrita Lossuspe, mano Sério? Uhum Na porta do caminhão no interior Caraca, hein, mano Os caras manjam Show de bola, mano Uhum Tá chegando aqui, tá? No posto Ó, gente, velho Cheguei no posto, cara Ah, mano Aê O que aconteceu aqui? Pera, o que aconteceu com o meu grão-trick? O que? Não tá mais com o menu na tela Nem nada Você tem que ir lá e abastecer Isso já aconteceu comigo Você tem que ir lá e abastecer Para na bomba Clicar Desligar o caminhão E vai aparecer pra você abastecer Depois que você abastecer E vai voltar tudo Ah, tá Você é louco Apareceu mais nada aqui Fica bonito assim o jogo, cara Fica, mano Desliguei Vamos tá abastecendo ele aqui, ó Eu tô aqui apreciando aqui A beleza do Do 113 aqui, só Só eu vou entregar a carga, mano Quero ver Desculpa Tu vai dizer pros caras Não Dessa vez é por falta de gasolina Não aconteceu nada, pessoal Foi só falta de gasolina A gente rezou pra não capotar, mano Funcionou a reza É Imagina, eu rezou por falta de gasolina, mano Na próxima a gente reza pra isso Nossa, mano Nossa ideia Reza por falta de gasolina Eu tô parado no meio da pista Eu tô parado no meio da pista, tá ligado? Você vê um carro aqui acabar comigo Acaba Imagina, entra um cara no multiplayer aí Hum Aí Eu agora tô chegando, mano Tô indo pra cardeal aqui, ó Tá vendo que tá amanhecendo agora? Uhum Pra mim também tá aqui de boa Aí Bonitinho o tempo Tá mal bonito o tempo assim Assim que é bacana Tá ligado Começar o vídeo e gravar tudo Isso Mas da hora Tipo, tu começar de noite Todo o clima Assim, parece mesmo Tu tá viajando Porque Muda aí de horário e tal Isso é da hora Da hora demais, mano Ai, tô pegando aqui o A rotatória Meio que trevo Esse aqui tipo É uma rotatória trevo, galera Por quê? Não é apenas o giro Tem uma parte antes Que é o trevo mesmo Rota trevo, mano É, rotatrevo Deve ser o nome mesmo, tá ligado? Deve ser o nome desse jeito Daí eu vou passar ali Pelo laguinho que tem Tem tipo um lago aqui no jogo O pessoal fazia altas montagens Tipo, camelo lá dentro Se tu cair lá dentro Tem um risco teu jogo bugar Só digo isso Cai no limbo, tipo isso? É, daí às vezes não volta Buga o jogo Isso aconteceu comigo já, mano Eu nunca caí dentro, não Caraca Caminhão aí Nossos com falta de combustível É foda isso, mano O gasolina tá muito É O diesel, na verdade, né? O Jotamim não tá com dinheiro Pra pagar o diesel, cara Não abasteceu antes Não, aí eu vou ter que ligar Pra assistência, tá ligado? Eles vêm aqui Vêm aqui abastecer, né? Trazer um reserva pra mim Aí eu vou lá, mano Vou lá no posto E continuo a viagem Ah, beleza Quanto tempo faz pra eles virem aí? Uns 10 minutos por aí? Que 10 minutos? Os caras é lentão, mano Ah, nossa, mano Os caras é foda, então Uhum Mas qual o seguro que contratou aí, cara? Seguro tabajara? É, mano Os caras vêm de jumento, tá ligado? Ah, vêm de a pé, mano Vêm de bicicleta com pneu furado Lá na frente lá Os caras vêm de bicicleta Com galãozinho de diesel É, dois litros ali, ó Bota aí um pouquinho Chega que tá vazio Tá furado o tubo, tá ligado? Mas, pessoal Eu vou tá afirando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Não se esqueça de deixar seu gostei nesse vídeo Se ainda não for inscrito o canal Se inscreva Pra você não estar perdendo os próximos vídeos E tchau 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 Tchau